Olá, divinas e divinas! Tudo bem com vocês? Sou certinho, hein? O vídeo de hoje é pra estar mostrando pra vocês quais foram os recebidos lá da loja Tudo Pra Beleza, apliques e acessórios, tá? Eu recebi da Nina esses dias. Eu vou começar mostrando pra vocês o que não é novidade aqui no meu canal, que eu estou amando, amando, amando de paixão, é o Shampoo Bomba Tudo Pra Beleza. É um shampoo, né, que ele é formulado pela Nina, lá dá tudo pra beleza, né? Tem um monte de coisas, de ativos nesse shampoo. Não é só um simples shampoo bomba com manovinha, não. Tem manovinha, tem bepantol, tem arovitam, tem polivitaminas, vitamina B12, vitamina B6, B2, cafeína, calça. Então é um shampoo bem reforçado, um shampoo bomba reforçado mesmo, porque não só pra favorecer o crescimento, mas também pra combater as quedas e as quebras, tá? Eu já fiz um vídeo sobre ele, falando sobre ele. Foi o primeiro vídeo que eu fiz, falando toda a formulação sobre ele, tudo bonitinho. Eu vou deixar ele aqui em cima, e eu fiz um também pro canal Tudo Pra Beleza, onde eu mostrei o resultado de dois meses de shampoo, tá? Eu vou tentar deixar aqui nos cartões, essas coisinhas brancas que ficam entrando e saindo aqui, eu vou tentar deixar aqui em cima pra vocês darem uma conferida nos dois vídeos, tá bom? Recebi dois, que é o meu projeto Rapunzel, o meu projeto cabelo na cintura, cabelo no cox, voltou a todo vapor e eu vou usá-la, tá? Você encontra lá em www.tudoprabeleza.com.br, mas eu vou deixar aqui embaixo, ó, se você tá assistindo pelo YouTube, pelo celular também dá. Aperta aqui embaixo, ver mais, que vai aparecer aqui o box de informações aonde vão estar todos os links da loja, o Facebook da loja, inclusive o link direto pra compra do Shampoo Munga, tá bom? Recebi também, a mãe grava, mas tem que estar de olho no que o filho tá fazendo, né? Recebi também da Tudo Pra Beleza, aplica os acessórios, ó, Gabi. Ah, que lindo! Esses dois, ó, fricos, olha, gente, tá meio emboloradinho ainda, eu ainda não, eu ainda não, sai filha, eu ainda não dei os devidos cuidados dele, né, ó. Esse aqui, gente, é o maiorzão que tem, se não me engano, eu vou dar um trato nele, de 80 centímetros ondulado, preto ondulado, tá maravilhoso, eu recebi duas peças, tá? Porque uma só, para o meu caso, que o intuito é comprimento, é necessário duas peças. Tá aqui, eu recebi a primeira peça, eu vou dar um trato nele primeiro, e vou gravar pra vocês, sai, vou gravar pra vocês, tirar um brilho, um pouco do brilho dele, como que eu tiro o brilho dos meus apliques, pra deixar um pouco mais natural, como que eu penteio, como que eu lavo os meus apliques, eu vou estar gravando tudo isso pra vocês aqui pro canal, e lá pro canal Tudo Pra Beleza, que vai ficar, o link fica aqui embaixo também do canal Tudo Pra Beleza, tá, gente? Se inscrevam lá, lá tem várias dicas de tudo que é vendido na loja, a gente faz vídeo, bota lá pra vocês conferirem, pra vocês conhecerem, tá? Então não deixe de se inscrever no canal da loja também, tá? Ó, é lindo, gente, é maravilhoso, né? Ele ainda tá um pouco diferente do meu cabelo, tá bem brilhoso, né? Mas eu vou dar um trato nele, tirar todo esse brilho, né? Todo esse brilho eu vou tirar assim, deixar ele o mais natural possível, e eu vou gravar tudinho pra vocês, tá? Esse aplique aqui e muitos outros diversos você encontra lá, né? Não precisa falar, www.tudoprabeleza.com.br Louca! Eu dou uma ótima, até eu não tô com a marrinha, não me dou? Louca! Recebi também pra tá fazendo resenha pra vocês, pra tá falando sobre a aplicação delas também, essas adesivos para unhas que a minha... Eu não fiz a resenha dele ainda porque eu comi minha unha. É, eu dei uma comidinha nela, não costa... Pera, Gabi, eu dei uma comidinha nela, gente, ó. Olha que bonitinha, esse é de gatinho, ó, é de gatinho! Que coisa mais fofa, olha, gente. Olha, Gabi. Tá? Recebi esse aqui também, ó. Essa mãe? De lacinho, muito fofa, gente, eu amo essas coisinhas. E recebi esse aqui também, da bandeira... Eu vou pitar minha unha. É dos Estados Unidos? Eu vou pitar minha unha. Bom, se não for, você me diz aí que bandeira que é essa, mas eu acho que é dos Estados Unidos. Eu pitar minha unha. Tom, eu, hein. É, pita sua. Não, tá, você tem que ser uma mini, 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 mini da mini adesiva. É. Tá? Todos esses adesivos aqui também você encontra lá na Tudo Pra Beleza, da www.tudoprabeleza.com.br facebook.com.br Barra Tudo Pra Beleza. Do jeitinho que tá escrito aqui... Tem mais uma coisa, não. Do jeitinho que está escrito aqui no rodapé do vídeo. Está pra chegar também... Esse eu vou fazer vídeo direto. Não vou nem... Já era pra ter chegado, mas a Nina esqueceu de mandar. Vai mandar. E eu vou estar mostrando pra vocês em primeira mão. Chegou. E eu já vou gravar o vídeo pra vocês e mostrar que é da plástica instantânea. Né? Da... Ai, eu esqueci o nome, gente. Que é em inglês. É em inglês. Eu esqueci o nome. Desculpa. Mas você passa nas... Agora eu não tô porque, né? É tanto reboco na cara pra sumir com essas coisas. Eu tenho um pouquinho, ó, gente. Tá vendo? Melhorou bastante. Com os tratamentos que eu faço, melhorou bastante. Essas bolsinhas, essas coisas assim, ó. Arranca tudo. Em três minutos você fica sem elas. Duração de oito horas. É maravilhoso, gente. Tô louca pra chegar a minha e eu vou fazer um vídeo correndo pra vocês. Pra mostrar pra vocês. Ok. Então é isso. Eu falei muito tá hoje. Eu não reparei se eu falei muito tá. Porque tão reclamando que eu falo muito tá. 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 Não tem negócio da metralhadora agora? Então diz que eu falo muito tá. Então diz o que, diz o que. Tá. Diz o que, diz o que. Tá. Não sei se eu falei muito tá. Se eu falei muito tá, desculpa pelos tás. Tá bom? Mas enfim. Mas é isso aí, meus amores. Esse foi o vídeo de recebidos da loja Tudo Pra Beleza Sem Fronteiras. Eu ia falar Tudo Pra Beleza Sem Fronteiras. Olha. Confundindo com o cantinho. Ai, que louca. É... www.tudoprabeleza.com.br facebook.com.br Tudo Pra Beleza. Tem o Insta que agora eu não tô lembrada também. Mas eu vou deixar tudo aqui no box de informações bonitinho. Nos mínimos detalhes pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aguardem aí, né? As resenhas do Aplique, os cuidados com Aplique, como cortar, como aparar, como pentear, como lavar, como tirar o brilho. E eu vou gravar tudinho pra vocês e vou trazer pra vocês como põe, como tira, como enrola, como faz. Ixi! Tem muito trabalho por aí. Tá bom? Aguarde. Se gostou do vídeo, já sabe, clique em gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo. Compartilha aí nas suas redes sociais. E repetindo. Né? Se inscreva no canal, se não é inscrito. E é isso aí, meus amores. Fiquem com Deus. Brincadeiras à parte. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Olha lá você! Manda beijo! Tchau!